Música Nós estamos nesse momento numa carreata com o nosso candidato a governador, o professor Fernando Haddad. No dia de hoje é o dia do professor no Brasil inteiro. Foi o que mais fez com a educação nesse país. Milhares de pessoas, teve acesso à universidade pública, principalmente filhos de trabalhadores. Homens e mulheres negras tiveram acesso à educação através do Prouni. E agora vai fazer muito mais aqui no estado de São Paulo. Música Música Bom dia Heliópolis. Estou muito feliz de estar aqui. Música Então, estamos aqui hoje em Heliópolis, numa grande caminhada com Haddad, na disputa do governo de São Paulo, que a gente acha que é muito importante para o estado de São Paulo e também para o Brasil, com Lula presidente, para a gente avançar nos nossos grandes interesses, que é na questão da educação, na questão da saúde, na questão da moradia e tudo mais. Segundo turno é de rua, é de luta, é de conversa, é de transformação de cada voto. Não é brigar, é conversar, é apresentar projetos, é apresentar aquilo que a gente quer para o nosso Brasil. Chega de miséria, de fome, chega de tanta desesperança, chega de morte. A gente quer vida, a gente quer esperança, a gente quer ter educação, quer ter saúde, quer ter direitos que foram retirados da classe trabalhadora. Então, o segundo turno é de muita esperança. Os direitos não estão sendo garantidos e já querem rasgar a nossa Constituição. Então, a gente fez uma caminhada pela vida aqui, na nossa comunidade, andamos um trecho de 8 quilômetros aqui dentro, para dizer isso, a gente não vai aceitar rasgarem a nossa bandeira ou se apropriarem do nosso Brasil com um projeto de morte. A gente quer vida para o nosso povo, a gente quer igualdade, a gente quer dignidade para o nosso povo. A gente quer comida, alimento para o nosso povo, a gente quer trabalho, a gente quer educação e a gente quer, para nós mulheres, a gente nunca aceita mais esse feminicídio, a morte de mulheres, nem na nossa comunidade, nem na nossa favela, muito menos o nosso Brasil. Vamos virar no Estado de São Paulo, vamos ganhar a eleição e vamos eleger Lula presidência da República, porque o país precisa do Lula, o povo brasileiro precisa do Lula, a classe trabalhadora precisa do Lula. O Lula é a esperança desse povo ter comida, ter casa, ter moradia, ter uma regularização fundiária, ter uma alimentação saudável para que todos possam se alimentar com decência. Por isso que nós estamos muito confiantes, vamos ganhar essa eleição aqui no Estado de São Paulo e também no Brasil. Haddad aqui, Lula lá. Nós somos da resistência. Essa organização aqui, a Unas, nós estamos há 52 anos, enquanto instituição aqui dentro, mas lutando para esse povo ter uma vida melhor. E casa muito com o que a gente acredita, com o que a gente está vendo, desse projeto político do Lula. Então, dia 30, a gente vai lá no 13, Lula, e no Haddad, vamos também de 13, nessas eleições, porque é vital para o Brasil, é vital para a democracia, é vital para o nosso povo, nosso povo nordestino, nosso povo brasileiro. Música 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 Música